toda lascada, meu Deus, nem sei se pode mostrar, menino, mas olha, ó meu pai do céu, todo lascado, meu Deus, vai ficar tão lindo menina, o babá tá forte, viu, eu fiquei nesse tempo sem andar direito, não vim aqui, é um revirado grande, ó meu pai como fica pequenininho aqui, olha aqui, pai gente, aqui em casa tem essa hortinha aqui, ó, tem tomate, alecrim, ervador, você tem mais alguma coisa? olha o pincineiro o quintal é meu pai, que linda, menina, ele corta essa grama aqui todinha, ele disse, filha, vou para ir para São Paulo, não tenho nada para fazer, eu disse, tá certo, deixei a grama crescer deixei um pantanal aqui, menina, e ele veio e começou, que é isso, que é isso, olha a Sephora, deixa de ser, clara a Sephora ela vem para cima do pitoco o pai deu a broca no pitoco agora, tá tudo me olhando para o meu pai olha a Molda que é, vovô gente, vim visitar a minha vovinha, que operou e tava querendo carinho eu amo muito, e olha o que que a gente tá vendo, gente, a live do Vitor, isso que é amor, viu, ô Vitor, por favor eu só me lembrei de Ailton, olha, olha que isso, Toto eu não amei que, né, também porque tem que tá bonito, eu tô na hora que eu for, quando a gente tá bonito, eu tenho que gravar mais stories, não tava gravando gente, porque realmente de ontem pra hoje foi um babado pra sempre, tava até no jet lag, ficou doido de madrugada, ficou madrugada, todo dia acordado, sei como foi, sete horas da manhã, sei lá a gente foi dormir aí, enfim, mas enfim, agora começou tudo, vamos embora, vai ter muitos stories, vai ter muita coisa e é isso, tô super ansiosa pra descer, Vitor tá tomando banho, que o Vitor tá dormindo, invernão, 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 eu sei lá look pra assistir o jogo personalizei a camisa babadá, né ó, ficou tudo, né coloquei um biquininho da bandeira do Brasil embaixo também e é isso eu lavei cabelo também tá secando ainda já tá meio que seco olha isso fui lá no Marcelo, fiz uma própria, só na raiz meu cabelo tá natural, gente natureza, natural, sem mega, sem nada tô amando olha isso Cumprimentam o Vitor de novo, amigo pode puxar? não, p discussing é, caralho louco Olha que coisa linda Victor arrasou Mas não foi minha primeira namorada não Foi o maquiador que me maqueia sempre Que choque em Fortaleza Que é tudo pra mim, tá aqui o arroba dele Ele vai postar as fotos que ele tirou aqui minha E eu vou mostrar o look daqui a pouco Ó, esse é o meu look Um shortinho Bem mamãe Top, com o abadá E isso aqui era por baixo, esse hot point Só que não entrou na minha bunda Não coube Era pra ser assim, ó, mas não coube Então ele estica, mas não é tanto Aí não deu, então Gostou, você tá um olho, sabe? Socorro, hein? Ei, mulher, ei, mulher Parabéns, Deus abençoe Grande Maria, né? Que criou isso, tu? Não sei que era Não, só mãe Beijo pra minha sogra Beijo, mãe, tia A resolução da minha câmera tá é da boa, viu? Queria só mostrar pra vocês que eu estou de tênis Ó, melhorou Porque eu vou ficar de salto nada Daí ela já cansa Ó, as perninhas minhas Vou colocar a treina Vai ficar tudo, hein, Andrinha? Ela sempre no celular na mão Ela sempre no celular na mão Sempre fazendo as coisinhas dela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau